Observadores de Aves, versão brasileira Herda Richels Puxa vida, é meu dia preferido do ano, o início da temporada de observação às aves E esta é minha vigenta preferida, observadores de aves, todos vieram me ver Atenção observadores de aves No passeio de hoje, não vamos ligar para nenhuma das fotos tradicionais Em vez disso, a nossa revista preferida oferece 500 pratas como prêmio pela melhor foto do raro, do belíssimo Picapol Silvestre Tenham esperanças, caros colegas Cuidado, amigos, a floresta está cheia de perigos Eu adoro ser o centro das atenções Tirem todas as fotos que quiserem deste belo Picapol Maravilhoso, bonito Ei, vai me deixar apagando este mico aqui? Vai ser a sua melhor foto do dia Ah, estão se fazendo de difíceis, hein? Ah, é? Então já chega! Lembrem-se, procurem não se perder ao tentar tirar a melhor foto do raro, do belíssimo Picapol Silvestre E lembrem-se do prêmio de 500 pratas Opa, vou ver se está fazendo a minha filha, a minha filha Gente, mas que coisa Se estão oferecendo 500 pratas por uma foto de um Picapol Quem conhece mais um Picapol do que outro Picapol? Euzinho aqui O raro e belíssimo Picapol Silvestre é o bobo da corte do reino animal Ele salta e salta sem parar Eu conheço muito esse som É o raro, é o belíssimo Picapol Silvestre Agora puxe para uma foto perfeita Ai, que falta de sorte O raro e belíssimo Picapol Silvestre faz casas intrincadas Concebidas segundo marcos naturais que ele visita em sua migração Maravilha, vou ganhar 500 pratas O Picapol Silvestre Ai, minha nossa Escuta aqui, eu estou começando a perder a paciência com você, cidadão Com mil diabos consegui a foto Muito mais diabos você não conseguiu Opa, errei Chuma daqui antes que eu Mas será possível? Está querendo emoções, é? Que tal isso? Eu fértil, avante nas tabas Sempre consigo esgotos O que conseguiu agora foi a minha ira, seu gênio Mas como se vê, o ritual de acasalamento do raro e belíssimo Picapol Silvestre É variado, imprevisível e jamais registrado em filme Até o presente momento Desenvolta lá em filme Mas como se vê, o ritual de acasalamento retorna Não correOR, aposso Ah, 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 ah Ah, 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 ah a a fã Para, 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 para trás, Pécio, socorro! Você está em busca do amor de sua vinda. É hora de fazer a sua escolha. Vai escolher o cavaleiro número um, cavaleiro dois, ou o cavaleiro três. Maravilha! Consegui a foto! Peraí! Abre aí! Tem a foto vencedora! Eu consegui a foto! Ora, isso é incrível! Uma incrível mentira! Eu conheço muito bem o raro e belíssimo Pica-Pau Silvestre. E você não tem nada a ver com a belíssima ave. Não passa de um impostor e não vai levar o prêmio em dinheiro. Ah, então, peraí, você quer um flechizinho, é? Você está a fim de me dar um beijinho, é? Ah! 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 Ah Perninha! Ah, é só bonito, né? Ih, beleza! Cachorro frio Cachorro frio Hoje em As Pessoas Mais Idiotas do Planeta Teremos um cara que engolia sementes de melancia quando criança Hoje colhem de seus ouvidos frutos bastante para alimentar toda uma cidade Agora de volta ao nosso programa como treinar qualquer cão usando nada além de fatias generosas de uma carne cara Cá estou com o Smetley, o mais famoso treinador de cães deste mundo Que alega poder treinar qualquer cão a fazer o que ele mandar Sim, senhora, mas permita-me demonstrar meu sistema de recompensas já patenteado Meu amiguinho canino, que tal você ganhar uma fatia de uma carne gostosa e caríssima? Mas antes, você pode calcular uma raiz quadrada? Nossa, mas isso é impressionante Sim, não há criatura mais esperta que um cão bem treinado Após aquela entrevista, o mundo inteiro virá até aqui para me procurar Lembre-se sempre, amantes dos cães, um cão ocupado é um cão feliz Pega, meu amiguinho É como sempre dizia meu tio Lúcio, se você ama alguém, dê liberdade a ele, pois um bom cão irá sempre voltar Bom trabalho Um momento, seu pinguim safado Volte aqui, seu ladrãozinho de bifes, volte Você não é um cão, você é um pinguim Agora você está numa grande fria, alguém precisa ensiná-lo a ter boas maneiras Só que não serei eu É um fato bem sabido que o cão é o melhor amigo do homem E como tal, precisa aprender a ter os mesmos interesses que seu dono Tenho, por exemplo, meu interesse crescente pela arte da dança Isto é que especial, para você Os bailarinos ficam sempre famintos após uma apresentação Agora veja aqui, até querer fazer o que eu mandar, não haverá recompensas Está claro como o gelo? Agora pode ir lá para fora pensar Quando voltar, quero ouvir música acompanhando sua apresentação Oceano Atlântico, isto sim é música aos ouvidos de um treinador Oceano Atlântico, isto sim é uma pena Então, vamos lá, vamos lá Um, não, 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 eu Oh, não E não há matéria melhor do que a que fizemos com o Smedley, o mais famoso treinador de cães do mundo. Nada mais eficaz que um cão bem treinado para proteger o seu domicílio. Vá patrulhar a área e quando voltar, esta recompensa tem seu nome gravado. Com um cão de guarda bem treinado, toda casa está a salvo da invasão de um pinguim. Muito bem, agora é o fim da linha. Você é uma criatura incorrigível. Estamos aqui para uma entrevista especial com o mais famoso treinador de cães do mundo. Eu estou sempre pronto a agradar a mídia. Sabemos que está se superando. Já treinou cães e agora pretende treinar pinguins. É verdade? É verdade, pessoal. E há um pinguim aqui para provar. Não, eu jamais treinei um pinguim na vida. Não mesmo. Ah, então vamos testemunhar algo inédito neste programa. Pense na audiência. Pense nos clientes que você vai ter. É muito certo o ditado que diz. Um dia da caça, outro do caçador. O que vai fazer agora, Smedley? Ah, eu nem sequer imagino. Siga-o! Não, não, não. Ah, eu creio que deixamos a própria sorte. Alguns são bem mais espertos do que nós podemos imaginar. Louco por Praia Sim, senhor. Que maneiro. O dia está perfeito para uma praia. É, está difícil aqui deixar uma vaga, hein? Aí, uma vaquinha para mim. Beleza! Opa! Hoje vai ser um dia e tanto. Mas que droga, eu odeio multidões. Oi, maravilha! Essa praia aqui foi feita exatamente para mim. Ah, que dia perfeito! Não há um arruaceiro em toda... Ah! Vá parando aí mesmo, pois está rompendo as normas. O artigo 175B proíbe o uso de objetos pontiagudos na minha praia. E este barra, a chuva certamente está fora das... Deve ter entendido bem. Isso, assim é que é. E nada como sossego na praia, exato. Ah! Não me admira que não haja ninguém nesta praia. E aí, qual é a sua? Você comprou a praia, é? Ora, se não é um arruaceiro de penas em carne e osso. Eu quero de volta as minhas coisas, saco! Segundo os padrões de segurança da minha praia, esta prancha é muito longa. E é uma ameaça aos banhistas. Tadinha na minha prancha. Uma maré forte poderia levá-lo ao oceano em algo assim. E as normas desta praia dizem claramente que se deve usar produtos com proteção solar. Mas não se preocupe. Eu tenho a última palavra em proteção solar pra você. E o grande torneio de surto está para começar. Grande torneio de surto? Ah, agora chega. Eu vim à praia pra me divertir. Com ou sem aquela sargento mini? Peguei você agora, pica-pau! Ah! Ih, já vi que essa xerife aí vai vir atrás de mim. Mas com certeza ela nunca iria perseguir um pica-pau havaiano. E aí, não, não, sim, caronas! Ei! Aquilo ali não é um havaiano? Vai ali em nome da segurança Vai na área Vai E largue Aí galera, eles vão vencer o torneio, com certeza Ora, isto aqui é como é mesmo a palavra, como é que isso diz? Divertido? Divertido, isso é Vamos pegar onda, pica-paca! Mamá, Dora, eu criei um reino bem para essa monstra, pode isso? É inacreditável, o pica-pau e a Sargento Mini venceram hoje! É meu! É meu! É meu! Jamais ganhem algo na vida! Tá bom, você é quem manda! Mas chega aí, galera! Vocês conhecem a Mini? É a maior surfista dessa praia! Uou! Uou! Ora! É isso! Eu sou mesmo! Ei, Mini! Mostra pra gente como se fica em cima de uma prancha! Olha! Olha! Nossa! Rapazes, quem devo pegar primeiro? Que tal pegar o Moe? É meu! É meu! É meu! É meu! É meu! Ora! Nós aqui juntos formamos Ini, Mini, Mini e Moe! Entenderam? É... Não importa, venham comigo e tudo bem! Amanhã talvez eu use um daqueles novos biquínis fio dental quando surfar! Fiquem de olho em mim, rapazes! Eu adoro me divertir! Uou! Continue em Mamadora! Tchau!